Eu tenho dor real, tenho dor real, vou gastar no Subway, vou gastar no Subway Gente, quanto recalque, ó, não corra, a menina tava, tá passando, tá usando igual E eu vou ser a menina Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas Esse som é irritante? Muito Menina, que bicha porreta, tu é foda, vice? Ah, ah, cheguei, ah, ah, cheguei, ah Olha só, tá na onda, tá escrota, é isso que tu tá, tá ridícula, já E aí galera, eu sou a Melody, em breve eu vou lançar essa música aqui, ó, pra toda ser calcada É, pois é, senta, senta no meu pé, ó, ó, foi mal, senta, senta no meu pé de novo, vai, vai, vai Ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida, ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida Você trabalha na horta? Não Porque você fez meu pepino crescer Menina, eu quase caio, tu viu? Cala a boca É, me estruparo, eu tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui E foi ruim? Foi ótimo Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha O que o cachorro faz? E o gatinho? E a vaca? E a cobra? Ai, linda! Para eu ter paciência Para eu ter paciência Para ir pra escola Escola não, mamãe Escola sim, amor Escola não Caldinho! Não namora com essa rudica da ranhela, a babuína A ru babu, que esse cabelo todo alto e o meu é liso, né? Ah, porra, lagartinha, tu bebeu água pra caralho Ariex Sale desgraça! Eu quero dormir porra! Sim Você comeu meu batom. Porque é de comer. Ele não é de comer. É de passar. É de passar. Não curtiu a foto de uma garota aqui? Um homem retrasado. E aí? Faz o que é contigo. Não interessa que eu não tava com você. Não interessa. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descenda o morro da vossa ovelina. Agora chora. Não me enrede sim. Agora chora. Tu viu que pico teu.